No mundo, 5,9 milhões de crianças menores de 5 anos morrem a cada ano, dos quais 81,4% das mortes ocorrem em regiões de baixa renda na África Subsaariana e Sul da Ásia, uma taxa bastante elevada. Com o objetivo de reduzir a mortalidade em crianças menores de 5 anos, é implementado em Moçambique o projeto CHAMPS, pelo Centro de Investigação em Saúde da Manhissa, em coordenação com o Instituto Nacional de Saúde e parceria com diversas instituições nacionais e internacionais. O principal propósito dos projetos CHAMPS e COMSA é cobrir um grande nicho que estava a faltar do ponto de vista de vigilância. É que em países subdesenvolvidos continua a existir falta de registro, quer das mortes, quer das próprias causas de morte, por falta de acesso a serviços de saúde e porque muitas das vezes, por motivos socioculturais, o processo de cremação e sepultação dos corpos é feito, mesmo sem registrar as mortes e as próprias causas de morte. O principal objetivo do programa CHAMPS é permitir que haja acesso a métodos diagnósticos que permitem determinar as reais causas de morte em crianças menores de 5 anos. Entretanto, para promover maior envolvimento comunitário, o CHAMPS implementa várias atividades junto com as comunidades, como também com outros intervenientes-chave, para garantir a aceitabilidade dessas intervenções, conforme explicam Saquina Coça e Edu Namarogolo, ambos oficiais de ligação com a comunidade do Sismo e Namanissa e Kilimani, respectivamente. No âmbito das atividades do envolvimento comunitário, surgiu uma preocupação comunitária relacionada com a falta de transporte para levar doentes graves da comunidade para a unidade sanitária. E, como resposta a essa preocupação, decidimos implementar essa estratégia nas comunidades, que é a estratégia de transporte, que consiste em a comunidade fazer contribuições mensais por família e que esses fundos, por sua vez, poderão nos ajudar sempre que houver necessidade de cuidados de saúde. e sensibilizamos a comunidade para aderir à estratégia e foi aceito. E o Sismo apoiou com fundos para abertura de conta, assim como para reforçar a conta. O Sismo apoiou com o programa de transporte, o Sismo, com o Departamento de Tوں. e depois eu posso fazer isso. A gente põe a cedo e sobrou aqui. Então, nós estamos fazendo isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso e nós vamos fazer isso. Nós estamos fazendo isso. Eu consigo desulgar e desulgar para fazer combustível e a desulgar e vender. Essa é a sua cor. O que você faz com combustível, você faz água. se tornou o trabalho para se atingir a desfeita-se. Se tornou com a parecia de Kuala, e ainda não foi para os outros. Não foi permitido ter que levar a desfeita-se. A cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo e a cidade de São Paulo. E a cidade de São Paulo e a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo e a cidade de São Paulo, e a cidade de São Paulo. Nós somos aqui no hospital. Nós nós somos ambulantes para ajudar a o hospital. Nós somos moradores de quarentena, nós somos docees de 1 a 2º hospital. Nós somos de um bom para o que tem as pessoas que não�am. Nós somos um bom para o caso, e nós somos docees que pecuem. Nós somos docees de apoio com o que eles iriam ter a ajuda. Eu quero agradecer a Mali. Quando a Mali eles fizeram a palavra, eles fizeram isso pra você, eles fizeram isso pra mim. Eu nunca fiz a Mali, mas eu não tive essa palavra. Eu sempre falei, eu era uma pessoa que pude a Dayana, que eu tinha feito com a vida. Eu era um homem que estava fazendo isso. Eu estava com os dois dias, Tendo em conta que o CHAMPS é um programa que está voltado à saúde das crianças, surgiu a ideia de aproximar as creches que trabalham com crianças dos 0 aos 5 anos, para procurar saber quais são as preocupações em relação à saúde das crianças. E esse trabalho teve como resultado necessidades de higiene, nutrição e primeiros socorros. Sentimos uma necessidade de treinar os jornalistas em matérias ligadas à saúde. E do outro lado também sentimos uma necessidade de treinar os gestores de saúde em como decidir com a própria imprensa. E aliado a isso também tivemos que treinar os nossos líderes comunitários para um pouco entenderem o circuito do CHAMPS como todo. Como forma de melhor responder aos desafios impostos pelas deficiências no Sistema Nacional de Saúde, segundo Inácio Mandomando, principal investigador do projeto em Moçambique, este projeto apoia as unidades sanitárias a diferentes níveis, tanto no distrito da Maniça como no distrito de Quilman. Quando nós começamos as atividades tivemos que identificar que necessidades são necessárias em termos de equipamentos, que alguns equipamentos não existiam quer no nosso laboratório ou mesmo no hospital distrito da Maniça, e tivemos que adquirir esses equipamentos. também contribuímos na contratação de pessoal clínico, desde médicos, enfermeiros e agentes de medicina, para poder apoiar em primeiro lugar a assistência clínica dos doentes que vão ao hospital distrito da Maniça, mas também respondendo às atividades específicas do estudo. O mesmo fizemos para o Hospital Rural de Chinavane e devo realçar que no Hospital Rural de Chinavane tivemos que até introduzir um sistema de documentação das consultas, quer externas e internamentos em crianças menores de 5 anos, para podermos ter uma informação clínica de qualidade e que é necessário para alimentar as reuniões onde se atribuem as causas de morte. E quando estendemos as nossas atividades para o Hospital Central de Kilimane, de novo, quer o laboratório de microbiologia e de patologia, não estavam funcionando. Teve que se fazer um grande investimento em termos de equipamentos e recursos humanos. Em Kilimane, quase 15 profissionais de saúde, entre médicos e técnicos de laboratórios, foram contratados pelo projeto e afetos ao hospital. Isto acaba aumentando a capacidade de diagnóstico, por um lado, e também contribuindo na melhoria da assistência clínica dos doentes que vão a essas unidades sanitárias. Porém, o investigador reconhece que o caminho ainda é longo, pois ainda persistem desafios para os próximos anos para que a vigilância da mortalidade infantil seja perfeitamente eficaz e para que este projeto possa contribuir para a redução da mortalidade infantil a vários níveis, desde o familiar a nacional. Um dos objetivos da vigilância é que os dados que são gerados cada dia não podem ficar na gaveta. Os mesmos devem ser partilhados a diferentes níveis em tempo real. Ao nível do distrito, e particularmente falando do hospital distrital da Manhissa e do hospital lá de Chinavano, o que nós também fazemos é tentar identificar quais são as lacunas que existem e desenhamos estratégias de como colmatar essas lacunas. em cada um dos casos que nós discutimos, também fazemos a menção se este caso podia ter sido evitado, esse óbito ou não, e se sim, o que falhou. E essa informação serve de ajuda para delinearmos estratégias futuras para prevenção de mortes por causas similares. As famílias também têm um benefício em conhecer as causas de morte, que muitas das vezes ajudam as mães que perdem as crianças para fazer um seguimento de saúde de pós-parto. Já tivemos casos em que quando fomos dar resultados encontramos que toda a família tinha um historiado de hipertensão e eles não sabiam. Tivemos que recomendar que fossem à unidade sanitária para fazer o devido seguimento. Também temos encontrado casos de mães que abandonam o tratamento antirretroviral, que aconselhamos a vir ao hospital e alguns deles que durante a gravidez não foram testados ou contra sífilis e que a criança morreu por causa de sífilis congênita. E neste caso recomendamos às mães levar os seus parceiros para a unidade sanitária e terem um tratamento e alguns desses casos depois conseguiram ter crianças saudáveis que até hoje estão a crescer de forma normal. Então esta é uma das contribuições que este tipo de estudos ou vigilância dá a diferentes níveis no país desde nível nacional, nível distrital e a nível familiar. Obrigado.